E aí galera Trouxe vocês pra compartilhar aqui um dos poros do sol mais lindo que tem em Roma Vocês devem estar vendo lá atrás, lá a Basílica de São Pedro Vem aqui, a Basílica de São Pedro, a pontinha ali em cima E eu tô aqui no Parque Burguese, que é um parque aqui bem famoso E como vocês podem ver, tá lotado de gente aqui vendo o poro do sol E eu queria compartilhar com vocês, porque esse é um dos lugares bem altos que tem aqui em Roma E é um lugar bacana Ali pra trás eu tava andando no parque e tem uns lugares gostosos pra ficar, pra meditar, pra você relaxar É como se fosse um parque aí, de qualquer lugar desse aí Gente, olha que lindo isso aqui O legal é a Basílica, né? É pequeno, daí no vídeo parece que fica pequeno aqui, eu não sei se dá pra vocês verem Mas tá o poro do sol e a Basílica de São Pedro, o Vaticano ali Olha que lindo o céu Gente do céu Tá aqui tão uma disputa gigantesca aqui pra tirar foto Lembrar, lá embaixo tem uma praça que é muito importante aqui em Roma É o Pampolo, se não me engano Mas eu quero que vocês vejam o poro do sol mesmo Lindo, né? O sol tá indo Estou conseguindo ouvir a Torre de Babel, que é esse aqui, um tanto de língua E o sol tá indo Tá quase Olha lá, que lindo Lindo, 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 cara Eu tô emocionado, muito bonito E é legal poder compartilhar com vocês isso aqui Caralho, olha lá Se foi Olha que perfeito Na verdade eu queria estar tirando foto agora Mas eu não podia perder esse momento com vocês Caralho, lindo demais, velho Lindo, lindo Puta merda, tô emocionado aqui por ter conseguido compartilhar isso com vocês Porque faz tempo que eu tô tentando um lugarzinho ali pra ser legal, pra gravar o vídeo e dá pra vir um pouco lá Veja como é que o céu fica lindo Mas por que que eu vim aqui no lugar, nos lugares mais altos aqui de Roma Pra te mostrar um dos, acho que um dos momentos mais lindos e fascinantes pra mim da vida Que é o cor do sol, eu amo, gosto muito E por que que eu te trouxe aqui pra compartilhar isso comigo Cara, pra você subir aqui, pra chegar aqui em cima Tem escadaria tão animal Onde a galera vai subindo e morrendo Algumas pessoas precisam de ajuda E é bem ralado pra chegar aqui em cima Pra conseguir ver isso aqui Tanto que tá lotado, vocês tão vendo aqui, tá lotado de gente vindo pra cá Gente do mundo inteiro aqui, vendo o cor do sol Um dos momentos mais lindos aqui E é o momento, tipo, vem agora, vem aqui, viu E cada um vai pra casa com a sua lembrança Daquilo que vocês viram, né E o legal É que Quando eu tava subindo pra cá Isso me trouxe uma reflexão muito, muito foda Porque Os lugares mais altos Permitem a gente Ter uma visão melhor Da vida Do horizonte Se você perceber onde eu estou aqui Eu consigo ver a linha lá no fundo do horizonte Porque quanto mais alto eu estou Melhor a minha visão Quanto mais alto eu estou Mais coisas lindas eu consigo ver Eu consigo ter uma visão panorâmica melhor Eu consigo ver melhor Todas as situações Em que eu vou me envolver na minha vida E eu trouxe pra fazer essa reflexão Eu trouxe você aqui Exatamente pra Pra te perguntar Se você está num bom lugar Se você está num lugar alto Se você está tendo uma boa visão Do teu futuro Da tua vida Qual a linha do teu horizonte Onde que os seus olhos alcançam Onde que você consegue enxergar Que você vai chegar Só que essa altura É muito engraçado Ela não pode ser uma altura Física Trazendo-se pra sua vida real Você precisa ser grande O suficiente Interiormente Pra conseguir ter a melhor visão da vida Quando eu falo em grandeza Em estar num lugar privilegiado como esse Onde você tem uma melhor visão da vida Essa grandeza Ela tem que estar dentro de você E a gente cria essa grandeza A gente constrói essa grandeza Com valores Valores que nós vamos construindo Ao longo da nossa vida Valores que são virtudes São verdade Fidelidade Amor Perdão Valores que são Comuns pra todas as culturas E Eu acredito que Quanto maior você seja No que tange esses valores Mais alto você Se posta E quanto mais alto você estiver Melhor será a sua visão do mundo Da vida Quanto mais alto você estiver Mais você vai conseguir enxergar distante E aí é a questão Quanto mais distante você enxergar Mais fácil vai ser pra você mensurar Os desafios que estão pela frente E ver quais são as melhores saídas Pra você chegar onde você quer Às vezes nós nos preocupamos tanto Em estar vivendo o nosso momento agora Que nós esquecemos de olhar para a frente E esquecemos de vislumbrar no futuro Quais são as melhores oportunidades Que nós vamos encontrar Pra termos uma vida melhor Do que aquela que nós temos hoje Só que pra gente ter uma vida melhor Do que aquela que nós temos hoje Nós temos que estar Em um bom lugar Pra termos uma boa visão Temos que estar em um lugar alto Mas não adianta você Ter a grandeza Subindo nas costas de uma outra pessoa Você podia ter subido nas costas de alguém Pra você ter uma visão linda Desse pôr do sol Mas fatalmente subir nas costas de outra pessoa Daqui a um tempo Vai provocar um cansaço nessa pessoa Essa pessoa não vai conseguir te sustentar E aí Provavelmente ela vai te Fazer você descer Te colocar no chão Ter grandeza Estar em lugares altos Tem que ser uma decisão sua E tem que depender só de você Todas as vezes que você chegar num bom lugar E você tiver uma visão bacana da vida Mas você está dependendo de outras pessoas Você corre um sério risco De ser colocado no chão E quando você for colocado no chão Você não vai mais saber Como andar Então o legal é que você Acontece em um lugar alto Subindo Cada degrau de uma vez Com as suas próprias pernas Com o seu próprio esforço Com a sua própria energia Quanto mais forte você for Dentro de você Maior você será Em grandeza Como ser humano Quanto maior em grandeza você for Mais alto você estará E quanto mais alto você estiver Mais coisas belas como essa Você vai poder ver Essa é uma reflexão bem profunda Aliás Essa viagem tem provocado em mim Reflexões muito profundas Hoje Praticamente eu estou no É o último divã que eu gravo de Roma O próximo divã Vai ser num lugar muito especial E eu tenho certeza que lá Eu vou aprender mais coisas maravilhosas Como aqui eu tenho aprendido Coisas maravilhosas E eu gosto de compartilhar Esses momentos com vocês E esse divã É exatamente sobre Grandeza De alma Grandeza de espírito Para que você se eleve A lugares altos E você possa contemplar A melhor visão da vida E para que você possa gozar Dos melhores momentos da sua vida E deixo para você Uma pergunta Uma reflexão aqui Sobre você Né Que é a reflexão que eu faço Quando eu estou num lugar Como esse aqui É Qual o tamanho da minha grandeza Ou quão alto eu estou Né Se você pudesse se olhar agora No espelho E se questionar A sua altura Para que você possa Contemplar as melhores coisas Para que você possa Enxergar mais distante Qual a sua altura Tá E se você está enxergando longe Se você está bem alto Em uma posição privilegiada Você chegou aí sozinho Ou você está Nas costas de alguém Né São reflexões Que merecem ser Ser feitas Para que você continue Sua caminhada E à medida que elas Forem sendo feitas Por você E você começa A se conhecer Você vai começar A descobrir O que que é O que que é melhor fazer E o que que há de melhor Em você Que você possa alimentar Cultivar Para que a cada dia Você seja maior Em grandeza de alma De coração De espírito E quanto maior você for Melhor vai ser sua visão E quanto melhor for sua visão Mais longe você vai chegar Espero que vocês tenham gostado Aqui dessa Desse momento aqui Maravilhoso Dessa Esse pôr do sol lindo De Roma Quero que vocês pensem Nessas palavras Próximo divã É um lugar muito legal Muito especial Duvido que vocês Não vão precisar de venda Mas vai ser um lugar bacana Eu fiz muito esforço Para conseguir chegar lá Mas eu vou chegar Quarta-feira estarei lá E Despeço com vocês Mais uma vez Vocês contemplando aqui O pôr do sol Direto de Roma Estilinho do pôr do sol Ao fundo ali A capela de São Pedro Lá No Vaticano E assim como esse sol vai embora Eu também me despeço de vocês Beleza? Beijo no coração Vocês tenham uma ótima semana E que a cada dia vocês cultivem Uma maior grandeza dentro de vocês Para que vocês tenham Uma vida muito mais alta Muito mais linda Muito grandiosa Beijo no coração Fui Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.